Rapaziadinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e pra você que ainda não me conhece, eu sou o Vinícius e hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo que é uma bomba! Rapaziada, brincadeiras à parte, eu já falo pra você. Chega aqui deixando aquele likezão, isso aí fortalece pra caramba o canal e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho pra você não perder as notificações dos próximos vídeos. E vamos aqui conhecer um pouquinho desse carro aqui, que é o Citroën X Sarah Picasso, essa daqui é uma Picasso GMX, ano 2004, top pra caramba rapaziada. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a ficha técnica dela. É um carro que surpreende, tá? A primeira vista a gente olha aqui pra ela, fica meio assim com o design, mas depois a gente entende direitinho e o carro acaba conquistando os nossos corações. Falei isso pra vocês porque a gente viajou aí coisa de 1400km com ela em um dia e cara, ela surpreendeu. Vamos falar da ficha técnica que vocês vão entender muito bem. Essa daqui é equipada com um powertrain, né? Um motor de 2.0 litros, né? Um motor de 2 litros, 138 cavalos, ela tem 20 quilos de torque rapaziada. Pensa num carro que é forte. Fazendo seu 0 a 100, abaixa aí dos 10 segundos, pelo menos é o que diz aí na ficha técnica, né? Então a gente não testou isso ainda, mas vamos ver depois se dá isso tudo mesmo. Originalmente ela é calçada nos pneus 18565, porém aqui ela está calçada com 19565. Ou seja, é um perfil um pouquinho mais alto, mas proporciona mais conforto rapaziada. Top pra caramba. A área externa dela a gente não tem tanta coisa assim pra se falar, a não ser esses vidros enormes aqui que proporcionam uma visão ampla de dentro do carro, cara. Top pra caramba. Repetidores de pisca aqui na lateral e com isso aqui a gente acaba meio que encerrando a parte externa desse carro. Que não tem tantos detalhes assim, porque é um carro mais voltado pra família, realmente pro uso, né? Então esse carro aqui, eu garanto pra vocês, quem tem, quem conhece, sabe que é um carro muito bom. E rapaziada, falando aqui mais um pouquinho, carros franceses sempre tem aquela má fama, entre aspas, porque geralmente é um carro muito mais tecnológico do que qualquer um outro que você vê, né? Tipo, os nacionais não bate nenhum de frente com esse aqui pelo ano, né? Em 2004, essa daqui já tem airbag, ABS em algumas versões, sem contar que ela tem uma série de parafernálias eletrônicas para te trazer um pouquinho mais de conforto, né? Computador de bordo super completo, um visual diferenciado ali por dentro do carro. E eu já vou mostrar pra vocês já já a parte de dentro. Vamos fazer um tour aqui em volta do carro e vocês vão ver. Rapaziada, vamos falar aqui do espaço interno dessa Citroën X-Tara Picasso. Olha só como é espaçoso, porque o telefone tá bem encostado aí no vidro do para-brisa. Rapaziada, olha só o espaço que tem, ó. Eu tenho que me deslocar até aqui e esticar o braço e eu tô quase pegando. Olha só, é longe, rapaziada. É bem longe mesmo. Esse carro aqui tem muito espaço. A sensação de espaço interno aqui desse carro é muito boa. Sem contar que direção hidráulica, muito legal, bem levinha. Tem ar-condicionado, top pra caramba, tem ar-condicionado aqui pra frente pro motorista e pro passageiro. E aqui atrás eu vou mostrar já pra vocês que tem saída de ar-condicionado pros passageiros de trás também, rapaziada. Banquinhos de couro, super macios e gostosos, bem aconchegantes. Essa daqui ela tem as suas marquinhas de uso, né? Porque é um carro muito utilizado. Então, sabe como é que é, né? É um carro que a gente usa bastante, tem bastante coisa, bastante detalhinho. Mas isso aí é o mínimo. Vou mostrar aqui pra vocês agora o painel. Bom, rapaziada, mostrando aqui pra vocês a questão do painel. Olha só, o painel dela é bem legal. É um painel diferenciado, né? Ela não tem os marcadores, os mostradores, o cluster dela não fica aqui, né? Geralmente nos outros carros é tudo aqui na frente do volante. Essa daqui já não. Essa daqui é lá na frente. E é bem legal ali. Tem toda a parte do computador de bordo. Aqui tem a parte de velocidade e informações do carro contando com marcador de combustível. Odômetro parcial e odômetro total. E também controle da temperatura. Aqui ela tá com a iluminação bem baixa, ó. Deixa eu mudar aqui pra vocês. Ver se fica claro. Bom, na câmera não fica tão claro, rapaziada. Mas, deixa eu aproximar um pouquinho. Aí, ó. Dá pra mostrar, ó. Tá vendo? Muito legal, rapaziada. Airbag pro passageiro. Airbag pro motorista. Aqui é parte do seu console central, né? Onde tem os controles de temperatura, de ar-condicionado, né? De desembaçador e tudo mais. Controles de travamento das portas. Controle de travamento dos vidros para os passageiros traseiros. Controle aqui dos vidros do motorista e passageiro. Uma coisa só que eu achei meio diferente aqui no carro, né? Uma coisa que a gente não tá tão acostumado. É esse câmbio aqui em cima. Que, às vezes, atrapalha um pouquinho na hora de mexer no rádio. Mas, nada que seja, assim, como eu posso dizer, atrapalhe muito, né? Isso aqui é coisa básica. Que a gente, com o tempo, a gente consegue entender e se encontrar aqui nos controles. Como eu falei pra vocês, ó. Banco de couro, muito gostoso, rapaziada. As capinhas estão aqui pra proteger. Porque o banco aqui, a parte de baixo do banco, né? Tá um pouquinho judiadinho. Mas, é um carro 2004. Então, a gente tem que entender. Olha só o tamanho do espaço aqui, rapaziada. Muito grande, né? Olha os vidros, como eu falei pra vocês lá fora. Gigantescos. A gente enxerga tudo muito bem aqui de fora. Aqui, eu mostro pra vocês, ó. Controles dos vidros. Controles de iluminação interna. E, também, aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela tem os controles pra você subir ou descer o farol automaticamente, rapaziada. Então, você pode ajustar a posição do farol só mexendo por aqui. Retrovisor elétrico com as regulagens aqui também. Bem à mão do motorista. Então, você pode deixar as orelhinhas do Shrek bem arrumadinhas. Só mexendo aqui enquanto você tá dirigindo. A gente brinca, né? Tô falando orelhinha do Shrek porque é engraçado, cara. Um carro gigantão, parece um ogro. E tem essas orelhinhas pequenininhas, né? Como se fosse um retrovisor. É uma piada interna nossa aqui, rapaziada. Brincadeiras à parte, né? É muito bom. Vamos ali pra parte de trás que eu vou mostrar pra vocês. E bom, rapaziada. Passando aqui pra parte de trás aqui do carro, né? Vamos entrar aqui. Olha só o tamanho desse espaço, rapaziada. Vamos entrar aqui. Passei pra dentro. Vamos fechar a porta. Prontinho. Rapaziada, olha isso aqui de espaço, ó. Eu tô totalmente jogado aqui no banco traseiro. E tem um item muito legal aqui nesse carro que eu vou mostrar pra vocês. Se você puxar a alavanca que tá bem aqui do lado, ó, você pode regular aqui a posição do banco. Travei um pouco mais pra frente. Tô mais numa posição ereta, né? E se eu puxar ele aqui, eu posso reclinar um pouco mais o banco e viajar confortavelmente aqui atrás. Rapaziada, pra você que tem família, criança e quer dar um conforto melhor pros seus filhos, essa daqui é uma excelente opção. Uma por quê? Além disso tudo que eu mostrei aqui, né? Desse espaço interno que ela tem, tem uma coisa muito legal que atrás dos bancos ela tem a mesinha e a criança pode lanchar aqui tranquilamente durante a viagem, que não vai atrapalhar em nada. Vou mostrar aqui pra vocês também uma coisa bem legal, ó. Deixa eu virar a câmera aqui. Como eu disse pra vocês, controle de ar-condicionado aqui, ó, pros passageiros traseiros. Você pode puxar ele aqui pra cima e mudar. Assim o ar-condicionado tá ativado e se você abaixar aqui, ela fica só com a ventilação normal. E bem aqui, ó, que proporciona uma ventilação muito boa, deixa geladinho aqui o ambiente traseiro desse carro. E vamos mostrar aqui o banco dianteiro pra vocês, ó. Tá vendo? Nos dois bancos, temos aqui encosto de braço. Olha só, mostrando daqui da parte de trás, ó, olha o tamanhão da parte interna desse carro aqui. Os bancos se rebatem, como eu disse pra vocês, ó. Vamos até abrir aqui, eu vou rebater os bancos pra vocês dar uma olhadinha. Bom, rapaziada, como eu tava mostrando aqui pra vocês, ó, outro ponto diferencial desse carro é que a bateria se encontra aqui embaixo do banco, ó. Tá vendo? Ela fica bem aqui embaixo, você puxa a alavanca lá na frente, o banco se levanta. E aqui, ó, muito legal, rapaziada. Deixa eu puxar aqui. Você puxou aqui, ela vem um pouquinho pra frente. Já foi a primeira. Deixa eu soltar aqui de novo. E puxar. E olha só, rapaziada, quando você puxa ela aqui, ó, você tira o cinto de segurança aqui pelo cantinho. Porque puxar com uma mão só é mais difícil, né? Mas a gente consegue. E você puxa aqui embaixo. E olha isso, rapaziada. O porta-malas se transforma em um espaço muito maior. E os três bancos fazem isso, tá? Com a opção de serem destacados aqui do carro. E você retirar eles pra ampliar o espaço do porta-malas. Outra coisa bem legal é aqui o banco do meio, que ele, assim que é rebatido, ele se transforma em outra mesinha, né? Então você pode colocar mais dois copos aqui. Colocar mais alguma coisinha aqui do lanche das crianças. E olha o espaço desse porta-malas, rapaziada. É muito grande. E falando em espaço gigantesco, olha aqui o porta-malas, rapaziada. Olha o tamanho disso aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como esse negócio é bem grande. E bom, rapaziada, como eu tava falando aqui pra vocês, né? Acabei de posicionar aqui o meu equipamento de gravação pra mostrar pra vocês que, rapaziada, esse aqui é destacável também, tá? Você pode tirar aqui e você consegue empilhar aqui, ó. Pelo menos uns 15 presuntos, cara. Bem empilhadinho, bem deitadinho, ó. Cabe muita coisa aqui nesse porta-malas desse carro. Brincadeiras à parte, rapaziada. Isso daqui é praticamente uma minivan, tá? Isso aqui é muito grande, rapaziada. Tem aqui do lado ainda, né? Os porta-trecos ali, onde aqui embaixo tem a parte de triângulo, macaco pra levantar a roda, né? E tudo mais, pra trocar o pneu. E aqui ela não tem o estepe aqui em cima. O estepe desse carro fica bem aqui na parte de baixo. Que você gira a rodinha que tá bem aqui do lado, ó. Você girou o parafuso aqui, desce a parte de baixo. E você consegue tirar a roda ali pra trocar. E bom, rapaziada. Fora a parte aqui das nossas brincadeiras. Vou mostrar outra coisa bem legal que tem nesse carro aqui. É que embaixo dos bancos aqui do motorista, né? Do motorista e do passageiro, do carona. A gente consegue puxar aqui o tapetinho. E bem aqui embaixo tem um porta-treco, rapaziada. Porta-treco aqui. Porta-treco do outro lado também. Dá pra carregar bastante coisa. A única coisa é que no meio não tem, tá? Mas atrás dos dois bancos aqui, dianteiros, tem mais dois porta-trecos na parte de baixo. Como eu falei pra vocês também, ó. Vidro elétrico, tanto na dianteira quanto na traseira, né? Pros quatro ocupantes aqui das portas, temos o vidro elétrico. Travamento também eletrônico das quatro portas. Muito top, rapaziada. E milhares de porta-trecos por dentro desse carro. Bom, rapaziada, pra você que tá procurando uma nave com muito conforto, eu posso falar pra vocês que a X-Sara Picasso é uma nave muito confortável. Olha só. Eu tô sentado aqui com os pés colocados bem aqui na parte de cima, aqui, ó. Encostado no painel pra eu poder ficar mais reclinado. E mesmo assim, cara, não tem nenhuma dificuldade. O carro é muito grande, rapaziada. E como eu falei pra vocês, é mais porta-treco aqui do lado, mais porta-treco aqui em cima. Painel também, todo soft-touch, rapaziada. Essa parte inteira aqui da frente, aqui do painel, é soft-touch. Plastiquinho aqui em cima, mas não é aquele plástico feio, é um plástico mais bonitinho. Acabamento em couro nas quatro portas, tá? Então, todas as portas do carro são com esse acabamentinho aqui, bem gostoso. Soft-touch, né? Bem macio, bem legal. E o espaço interno aqui é perfeito. Rapaziada, é um carro muito bom, muito top. Que surpreendeu a gente que viajou com esse carro aqui. Que não esperávamos tanto. E o carro se mostrou muito melhor do que ele já é. Uma outra coisa bem legal que eu gostaria de mostrar pra vocês, é que ela tem um alarme de fábrica. Que você, colocando a chave aqui e travando o carro, ela aciona aqui as setas, né? Mostrando que o carro está travado. E se alguém forçar, né? Pra abrir a porta desse carro aqui, ela vai disparar, né? É como se fosse um alarme, né? A Renault, Peugeot e Citroën falam que isso não é um alarme, né? É só um sistema de travamento das portas. Um módulo de conforto, né? Que eles falam que é. Mas é praticamente um alarminho. É bem legal, rapaziada. Se for só a abertura aqui das portas, vai acionar. E bom, rapaziada. Esse aqui é o vídeo desse carro, mostrando pra vocês aqui como é bem legal essa Chissara Picasso aqui. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o likezão. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra você não perder a notificação dos próximos vídeos. E vamos de marcha, rapaziada. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem uma dessa também. E acha que eu não falei algum ponto desse carro aqui. Pode falar aqui embaixo também. Que a gente mais pra frente grava outro vídeo. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Eu fui.